Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino a fazer três massas de bolos que são excelentes tanto para bolos no pote como também para bolos de festa. Então se você for novo aqui no meu canal e ainda não estiver inscrito, não esqueça de se inscrever e de ativar também o sininho de notificações. Agora deixa aí o seu gostei que me ajuda demais com a divulgação e bora fazer essa receita. Convinado? Bora lá! A primeira massa que eu te ensino a fazer é a de chocolate. Mas antes, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Fica vidrado durante todo o vídeo porque eu vou contar uma novidade e dar também um presente para cada um de vocês. Super bacana, né? Agora vamos voltar aqui para a massa de chocolate. Dentro de um recipiente bem grande, comece quebrando seis unidades de ovos. Bata com uma batedeira em velocidade média por aproximadamente três minutinhos ou até esses ovos começarem a ganhar volume. Nesse ponto, você começa a acrescentar o açúcar. No total, são duas xícaras de chá. Só que nessa receita, você adiciona o açúcar aos poucos. Assim que essa mistura de ovos com açúcar triplicarem de volume, forma aí um creme bem leve esbranquiçado, você reduz um pouco a velocidade da batedeira e adiciona uma xícara de chá de óleo. Aí você tira a batedeira de lado porque agora nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Aqui eu vou peneirar por cima dessa mistura a metade da farinha de trigo. No total, nós precisamos utilizar três xícaras de chá. A medida da minha xícara é de 240 ml. E em todas as receitas de bolos aqui do canal, eu utilizo a farinha de trigo tradicional, que é aquela que não vem com fermento. Depois você peneira também metade do chocolate em pó, não é achocolatado. Aqui eu estou utilizando o chocolate 50% cacau. No total, é uma xícara de chá. Por fim, você adiciona metade da água, que deve estar morna. Agora é só você pegar um lindo fuê e começar a misturar isso tudo muito bem até homogenizar. Enquanto você está misturando essa massa para deixar ela bem homogênea, eu já te conto a novidade e também te dou o seu presente. Eu lancei o meu primeiro livro digital e nele contém cinco dicas infalíveis para o seu bolo ficar perfeito, bem fofinho, a massa não embatumar nunca mais, ou seja, nada de bolo solado na sua vida. E esse conteúdo é um presente super especial para todos vocês que têm me acompanhado em toda essa trajetória. O link para você fazer o download desse e-book fica aqui na descrição, completamente gratuito. Então, espero que você baixe, pegue essas dicas, utilize no seu dia a dia e tenha sucesso em todas as massas de bolos. Agora nós vamos repetir o mesmo processo. Peneirar outra metade da farinha de trigo, o chocolate 50% cacau, e finalizar acrescentando todo o restante da água morna. Mistura isso tudo muito bem até homogenizar essa massa novamente e a sua receita está praticamente pronta. Para finalizar é só acrescentar uma colher de sopa bem cheia de essência de baunilha e uma colher de sopa também bem cheia de fermento em pó. Aqui a essência de baunilha é opcional, mas vai por mim, acrescenta que faz toda a diferença. Misture novamente até o fermento em pó incorporar e a sua massa ficar completamente homogênea, igual eu estou te mostrando aí no vídeo. Aqui eu vou transferir todo esse conteúdo para dentro de uma forma que eu coloquei um papel manteiga para facilitar na hora de desenformar. Caso você não tenha, pode untar aí da maneira tradicional, passando um pouquinho de manteiga ou margarina, e depois polvilhando um pouco de farinha de trigo ou então de chocolate em pó. Daí é só você levar essa massa em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutinhos. Isso depende muito de forno para forno, vocês já sabem disso, né? Faz o teste do palito. Se sair limpo e seco é porque a sua massa já está pronta. Agora eu vou te ensinar a fazer a segunda massa de bolo, que é a de cenoura. Então dentro do liquidificador você começa quebrando os ovos, que são 6 unidades. Acrescente em seguida 300 gramas de cenoura crua e descascada. Eu gosto sempre de cortar em pedacinhos pequenos para não forçar demais o liquidificador. Adicione também 300 ml de óleo e 2 xícaras de chá de açúcar. Lembrando que a medida da minha xícara tem 240 ml. Tope o liquidificador e bata por aproximadamente 3 minutinhos até homogenizar e ter aí um creminho, uma misturinha bem laranjinha. Agora deixa eu pegar esse tempinho que seu liquidificador está ligado aí e te dar uma dica super importante. O bolo é de cenoura, mas não precisa acrescentar 1 kg de cenoura, tá bom? Para essa quantidade de massa, eu vou colocar a medida da minha forma aqui na descrição, é necessário 300 gramas de cenoura. Você rala ela, né? Você tira aquela casca, no caso descascar, é porque eu passo a faca assim para poupar, né? A cenoura, eu não vou tirar a lasca da casca pegando aí um dedo de cenoura. A gente tem que ter cuidado para não desperdiçar nada. Colocar a cenoura em excesso vai fazer com que o seu bolo não fique fofinho, vai embatumar. Então anota aí essa dica. Depois disso é só transferir todo esse conteúdo do liquidificador para dentro de um recipiente bem grande e peneirar a farinha de trigo. Aqui você precisa de 3 xícaras de chá. Lembrando, a farinha de trigo é a tradicional sem o fermento e a dica super importante é sempre você peneirar. Porque isso facilita na hora de homogenizar a sua massa e não corre o risco de criar aqueles gruminhos, aqueles carocinhos de farinha que não dissolve dentro da mistura. Quando você homogenizar a primeira parte da farinha de trigo, peneira o outro restante por cima e mistura novamente. A sua massa está praticamente pronta. O que é que você faz? Finaliza com o fermento em pó, que é uma colher de sopa bem cheia. Mistura só até homogenizar e a sua massa fica linda, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Coloque toda essa massa dentro de uma forma com papel manteiga para facilitar na hora de desenformar. Ou como eu já falei na massa de chocolate, se você não tiver, pode sim untar ela com manteiga ou margarina e polvilhar a farinha de trigo que também dá certo. É só levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutinhos. Isso depende realmente de forno para forno. Quando você espetar um palitinho, uma faca ou um garfo no centro do seu bolo, sair limpo e seco, é porque o seu bolo já está assado. Retire ele aí do forno e espere esfriar. Deixa ele ficar meio que morninho, sabe? Que você já consegue pegar na forma, aí você desenforma. A terceira e última massa que eu te ensino a fazer nesse vídeo é uma de leite em ninho, porque eu tenho certeza que você estava esperando por uma receita dessas. Então dentro de um recipiente bem grande, nós começamos colocando os ovos, que também são 6 unidades. Pegue uma batedeira e bata por aproximadamente 3 minutinhos em velocidade média, ou até que esses ovos comecem a ganhar volume. Nesse ponto você começa a acrescentar o açúcar, que no total são 2 xícaras de chá. A minha xícara tem uma medida de 240 ml, só que nesse caso você não coloca o açúcar de uma única vez. Vai acrescentando aos poucos, conforme você bate essa mistura de ovos com o açúcar. O ponto é assim que se formar um creme bem esbranquiçado e leve, ele triplica de volume. Fica bem bonito mesmo. Assim que essa mistura de ovos com o açúcar triplicarem de volume, formar um creme bem leve esbranquiçado, você reduz um pouco a velocidade da batedeira e adiciona uma xícara de chá de óleo. Aí chega a hora de você começar a peneirar a farinha de trigo, que para essa receita são 3 xícaras de chá e a farinha de trigo é a tradicional sem o fermento. Você peneira a metade, depois você peneira também a metade do nosso leite em pó, que para essa receita é 1 xícara de chá e acrescenta metade da água morna. Mistura tudo muito bem até homogenizar essa primeira parte da massa. E depois é só repetir esse mesmo processo. Peneira novamente a outra parte da farinha de trigo. Depois o leite em pó. E finaliza com todo o restante da água morna. Misture só até homogenizar e a sua massa está praticamente pronta. O que é que você pode fazer aqui? Se quiser acrescentar um pouquinho de essência de baunilha, pode ficar à vontade. Aqui eu não coloquei, então eu vou finalizar a nossa massa apenas com fermento em pó, que é uma colher de sopa. Misture só até esse fermento incorporar e a sua massa já fica pronta. Coloque todo esse conteúdo dentro de uma forma com papel manteiga ou então untada daquela forma bem tradicional e leve em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutinhos. Essa massa fica um pouquinho douradinha por cima. Mas para ter certeza que o seu bolo está assado, é só espentar o palito, um garfo ou uma faca, só não uma colher, porque a colher é grande demais. E se sair limpo e seco, o seu bolo já está assado e já está aí maravilhoso. E é isso, gente. Um super beijo, amo cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Que negócio doido, né? Beijo, tchau.